também. Influindo o direito tributário, os princípios constitucionais influem no direito tributário, o princípio da dignidade humana também, o Superior Tribunal de Justiça teve oportunidade de julgar um caso em que uma família morava no imóvel e há um só tempo exercia ali a sua atividade comercial. E, diante de uma dívida tributária, teve penhorado o imóvel. Só que aquele imóvel era há um só tempo, o imóvel destinado ao comércio, mas, à luz da raciocínia da lei, também era um bem de família, porque aquela família morava lá. E o princípio da dignidade da pessoa humana nos fez afastar o ato de Constituição Judicial. E, finalmente, senhores, novamente, concitando a todos a que acreditem efetivamente que a Justiça é algo que não está só na lei, é algo que depende da sensibilidade, da humanidade do magistrado. Não é preciso saber direito para que se possa, à luz do princípio da razoabilidade, impedir que uma criança, porque os pais não pagaram mensalidade, seja alijada no curso do semestre letivo. Concedemos todos os mandados de segurança nesse sentido. Não é razoável que uma pessoa que tenha esperança de se curar de uma cegueira num país que tem estudos avançados. Não tem o direito de obter essa providência judicial. Nós tivemos, também, a oportunidade de decidirmos uma causa em que a retinose pigmentar era uma doença ocular tratável em Cuba, um centro avançado nesse segmento da medicina. E a parte pretendeu fazer esse tratamento. E quantas pessoas nós conhecemos com essa doença? Praticamente uma em um milhão? E não obtiveram autorização. O Superior Tribunal de Justiça concedeu essa providência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, da vida humana, porque a dignidade da pessoa humana encarta a vida e encarta também a esperança de viver. O Prêmio Nobel de Medicina, Jeremy Krugman, escreveu uma obra, A Anatomia da Esperança, onde ele comprova que a fé é o coração da cura. Que as pessoas que têm fé, que vão se curar, elas têm uma vida mais longa daquelas que se deixam levar pela depressão natural em razão da doença.